E o Zé Manoel está a sofrer gravemente com aquilo que está a fazer. E o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. E o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. E o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. E o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. A sofrer gravemente com o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. O Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. E a sofrer gravemente com o Zé Manoel está a sofrer gravemente com o Zé Manoel. Então, conseguimos curta. Nós pudimos curta a sofrer. A sofrer gravemente. A sofrer gravemente com 15 ou 20 metros. Não foi muito. Eu tenho uma foto para mostrar. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 I don't know. Ok. Cool. It's hot. I just... ...do worry! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL